Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Steinbeck, você lê-lo? Bem, nós temos bastante tempo para te acompanhar com a sua leitura. Meu parceiro Matthew está amassando bastante a coleção da literatura. Eu acho que você vai gostar. Bem, em qualquer caso, o ponto é, por tanto que nós tenhamos nossos sabores sobre nós, nós sempre podemos fazer o certo escolhe. Certo? Ah, meu Deus, galera. A casa, o cerco começa a se fechar. É complicado assim, cara, porque, na boa, a galera... Você pode falar comigo, Clem. Há quase nada que você pode me dizer que vai me surpreender. Eu posso te ensinar. É nada, esquece. Ei, filhos, o que vocês dois estão falando? Oh, política? O que? Não sendo de Florida, eu imagino que você sabe tudo sobre política, Kenny. Mano, eu sei que uma vantagem de viver no Apocalipse não é lidar com essa coisa mais. Eu estava só olhando para ver as ruas de volta antes que a chuva saiba. Dê-nos uma mão? Claro. Miss? O que ele está pegando? Por favor, você tem alguma comida? Você está bem? Eu vi a casa e... eu tenho uma família. Nós estamos morrendo. Nós vivemos lá. Claro. Por que você não vai entrar, miss... Bonnie. Walt, eu não sei. Você só vai ela entrar assim? Está bem, Kenny. Nós não sabemos essa garota. Então, nós temos que conhecer ela. Certo, Clem? Walt. Quantos danos você pode fazer essa jovem pobre? Certo para armas. Sim. Obrigada. Obrigada. Realmente, mas essa chuva estará em brevemente, e eu tenho que voltar para minha família. Eu trago algo para você, então. Você não tem que fazer isso. Não, não, é tudo bem. O que é com as pessoas? Nós temos bastante. Você mantém. Eu vou voltar. Olha, moça, não me leva mal não, mas eu prefiro... Eita, Pilgas. Sério que você vai jogar esse drama sentimental aí pra mim? Ó Eleven, brother A menina tem onze anos E eu chutando que ela tava com uns treze Mais ou menos Clem, vá para dentro e vá para a cama Walt e eu temos que falar por um segundo Clementine, não se preocupe O que que tá pegando, meu querido? Meu Deus, é, galera Como eu disse, infelizmente A casa caiu Eu sabia que algo estava fora Então eu pedi a Rita sobre o seu amigo Agora eles estão preocupados Ele ainda não está voltando O que vamos fazer? Eu não sei Eu não acho que o Walter sabe ainda Então nós temos que manter isso quieto Eu quero dizer, quem sabe o que ele vai fazer Se ele descobriu Ok Ah Eu não vou dizer nada Ok, ok, bom Agora, mas você, ah, ainda tem aquele pão? Porque se fosse o Matthews e o Walter Se fossem dois e dois juntos É com as outras armas Ok, bem, vá se livrar E eu vou encontrar o Walter E eu vou procurar o interferência Oh, e, ah, guardando o Nick Eu estou aqui O que está? Oh, ah, não é nada Man, eu só queria ver se você está bem Você está vindo para me entrar? Nada Ei, se há algo que acontece, eu quero saber Não, só ir para a casa, Nick Eu estou sério Vocês podem falar comigo É, é nada Realmente Olhe Olha, Clem Só ir para fazer isso, ok? Vamos, Nick Vamos encontrar uma cerveja ou algo Cara, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa Mas eu estou tentando esconder esse esquema que rolou Caracas, o que ela vai fazer? Ela está só com a isqueira Eita Está vindo Olha lá A faca era do cara Metal Nossa, galera Ai, meu Deus Agora a casa caiu Puta que parol, viu? Vamos ver, vamos ver o que o cara vai falar Walter, coloque o cacete Eu sempre gostava desse cacete Eu lhe dei ao Matthew quando tudo isso começou Eu sei que ele está morto Quem fez? E agora, falar o que? Meu Deus, a casa caiu, cara Eu consegui ver o que ele está morto Eu não estava certeza Mas agora Nós não fizemos nada Onde você pegou o cacete? Nós descobriu o que ele está morto Nós descobriu o que ele está morto Walter Ele salvou a minha vida Ele sempre estava saindo Ele sempre estava saindo Eu disse que algo assim O que aconteceu Mas ele não escutou Não sei o que o Maddo sempre sabia o melhor O que está acontecendo Você precisa dizer Dê-lhe o que? O que aconteceu na ponte? É, mesmo eu optando por mentir A Clementine agora já voltou a falar Você tem que falar O que aconteceu e tal O Clementine Caracas Caracas, caracas Calma aí, galera Walter, larga a faca Meu querido Isso aí, cara Caracas, ele começou a ventar loucamente Aqui já, né Passa-se à noite Ok Walt, o que está acontecendo? Meu, o que está acontecendo? Os fãs estão se movendo sem controle O som vai desenhar walkers Nós temos que desligá-los agora Neve, me ajuda Carrega as armas As armas? E as coisas são uma fãs dinâmica Caracas, caracas, caracas O papo que rolou aqui agora foi basicamente esse, né Contar para o brother lá sobre Metal O que rolou na ponte E que um grande problema está rolando Que os geradores, os transformadores Estão fazendo muito barulhos, né A energia eólica Hum, a energia eólica Está fazendo muito barulho Como está acontecendo? Você conhece como é, como é que eu farei isso? Excelente Eu posso fazer Ok, nós assisteremos a sua espécie Nick, pescate as árvore com eu Beleza, a Clementine disse que daria um jeito naquilo ali, galera E vai ser complexo, cara Oh, beleza Eu tenho um isqueiro Chave Ok Ah, ótimo Nossa, foi rápido isso aqui Na verdade foi muito fácil até Ai, zombies Muitos walkers, galera Que não tem nem braço, mano Que loucura Nós não temos muita amunição Nós temos que voltar ao Lodge Eles estão atrás de nós É, hora de começar a meter bala em zombie Bom, galera Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, então Espero que todo mundo tenha gostado Um beijo, um abraço, um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acreditar nele, por gentileza Não deixe de avaliar, comentar e adicionar os favoritos Que realmente gostou Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal Belezinha, pessoal É isso, então Valeu Tchau, tchau Fui